Foi em um descuido que Leandro Warley dos Santos, 21 anos, prendeu o dedo em uma máquina de moer bife em um açougue, no bairro do Riozinho, em Bragança, nordeste do estado. Paramédicos e bombeiros tiveram trabalho, mas retiraram uma peça da máquina e levaram o rapaz para o hospital de urgência. A mão foi enfaixada, mas houve necessidade de ser levado junto com a peça, para que seja retirado no hospital com mais cuidado. Os paramédicos tiveram o maior cuidado, o objetivo era não amputar o dedo no local. Leandro trabalhava no sábado à noite para adiantar o serviço de domingo. Leandro trabalhava no sábado à noite para adiantar o serviço de domingo.